Você tá querendo me dizer que você resolveu jogar tudo pro alto? Você não tá com a cabeça no lugar, Tadeu. Você por acaso já pensou na reação do Beto quando ele souber? Já cansei de pensar. Não tá dando pra entender. Quer dizer que de uma hora pra outra você resolveu contar tudo, assim, sem mais nem menos? É, eu tive um papo com a Penélope e a gente resolveu. Ela quer contar tudo pro filho. Eu não acredito. Me interessa se você acredita ou não acredita, Isabel. O que interessa é que acabou. Eu tô livre de você, Isabel. Livre de você e das suas chantagem. Eu vou até fazer um favor pro Beto, porque assim ele vai se ver livre de você pra sempre. O Beto não vai ficar livre de mim nunca, Tadeu. Nunca. Eu amo o Beto e ele vai ser meu, tá? Só meu. O Beto vai casar com o Tancinho, Isabel. Isso é o que vamos ver. Tem muito chão pela frente. O Beto vai casar comigo, Tadeu. Põe isso na sua cabeça. Você é completamente débil mental, Isabel. Mas não tão débil mental pra acreditar nessa sua historinha ridícula de que você vai contar tudo pro Beto. Tem alguma coisa por trás dessa história e eu vou descobrir. E você já descobriu, Isabel. Somos nós. Como que você teve a coragem de fazer uma coisa dessas com a gente? Como? Custou, mas agora você já sabe quem é Isabel, Penelope. Você ouviu tudo. Eu ouvi? Eu ouvi. Isso aí é difícil de acreditar. Isso aí é falsa como uma cobra. Mas se outro dia mesmo aqui nessa sala ela tava chorando de verdade, sofrendo mesmo. Dizendo que ela e o Tadeu estavam juntos, que o Tadeu batia nela. Como é que pode, gente? Porque é tudo fingimento dela, Pê. Acabou o seu jogo, Isabel. Fim da linha. Você me paga, Tadeu. Vocês vão aprender a não me tratar feito uma idiota. O seu filho vai ficar sabendo de tudo, dona Penelope. A senhora não perde por esperar. Mas olha aí que tu perde. O que ela falou? O que ela falou? Vem cá. Ai, menino, tão contenta. E vai ser preparada, viu, Neta? Mas mais preparada que eu já estou, Tessinha. Poxa, eu me tô aflita só de pensar. Parece mentira, né, Tessinha? Que você vai ficar noiva. Sim, depois de tanta tonteria, estou contenta. Ai, mãe, eu não me posso nem esperar, gente. Imagina eu de noivinha, mãe. Você vai ficar lindinha, né, Tessinha? Bem, dona Donça, a gente já pode então marcar o almoço, né? Sim. Faremos um almoço íntimo com toda a minha família reunida. Mas a minha também, né? Quer dizer, eu quero trazer alguns convidados. Tadeu, a minha mãe... Mas eu estou dizendo. Tu família é minha família agora. E minha família é tua também. Claro. Olha, eu pensei num belo restaurante. Que tal? Restaurante? Seria legal. Não é, Tessinha? Cállate, aquele noivado no estúdio. Oh, mãe, que isso? Eu só falei que era legal. Não. Que coisa. Faremos uma paella que me ensinou minha tia Mercedes aqui em casa. Mas eu conheço um restaurante espanhol, dona Dona. Nada de restaurante, chico. Bem, é que eu pensei porque no dia a senhora vai ter... Vai ter muito trabalho, né? Não me importa. Esse noivado de minha rica constância. Faço tudo. É, Beto, a mãe me cozinha muito bem. É porque você nunca me comeu a comida dela. Eu tenho certeza que sim. Agora, se fosse num restaurante... Mas o que se passa, chico? Estou cansada de trabalhar a vida inteira. Dona Dona, eu... Bem, eu... Só fui uma ideia. Estás insinuando que minha casa não é digna desse almoço? Não, dona Dona, você não foi isso. Que isso, mãe? Que isso? O Beto nunca me falou isso. Falou, Juanita? Não, claro que não. Pelo amor de Deus, dona Dona, você não quis dizer isso. Eu só estou querendo ajudar. Por supuesto. Muito ajuda que não atrapalha. Dona Dona, vamos e convenhamos. Aqui também é um pouquinho pequeno. Não, não é pequeno. Nós vamos dar um jeito de caber todo mundo aqui.